Parabéns ao Botafogo, campeão da Libertadores 2024 em cima do Atlético Mineiro com um jogador a menos que Timasso. É o melhor time dos últimos tempos do Botafogo, um dos melhores do Brasil. E parabéns ao título que representa muito para o Botafogo. É um título que vai subir o Botafogo de patamar no futebol, a nível de futebol mundial. Parabéns a toda a nação alvinegra. Deixe seu joinha, se inscreva no canal para ajudar em créditos ao Esporte TV. Tudo da Libertadores, né Eric? Boa noite, bem-vindo ao Troca mais uma vez. Grande Nis, boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todo mundo. Parabéns para o torcedor do Botafogo. De fato, é o melhor time da América do Sul e a final conquistada como foi, ela ainda ganhou contornos ainda mais históricos e dramáticos, né? Para um torcedor daqui a muitos e muitos anos contar. Ó, lá em 2024, a gente conquistou uma Libertadores com um jogador a menos desde os 40 segundos do primeiro tempo. Foi uma atuação soberba do Botafogo, se você quiser levar o aspecto tático, o aspecto técnico, o aspecto físico, o aspecto emocional. Enfim, tudo que um time campeão precisa ter, o Botafogo demonstrou essa tarde contra o Atlético Mineiro em Buenos Aires. Coragem do seu treinador, que ao perder um jogador manteve a mesma equipe, com os mesmos jogadores ofensivos, sem precisar trazer o time para trás para poder suprir a perda do Gregory, que é um volante muito importante, um jogador muito importante ao longo do ano. E eu fiquei pensando assim, se você falasse para um torcedor no fim de 2023, olha, você está sentindo muita dor, mas ano que vem você vai viver uma Libertadores com um jogador a menos e com a chance de ser campeão. Talvez esse torcedor não acreditasse, mas eu tenho certeza que hoje o coração alvinegro está em paz, porque tudo que sofreu em 2023 está pago com juros e correção e com muito mérito, porque é um timaço esse time do Botafogo, é um dos grandes times da história do nosso futebol. Sem dúvida nenhuma. E Alex, futebol é uma montanha russa de emoções. O que viveram torcedores de Atlético e Botafogo nesta tarde especialmente? Porque, vejam só, com 40 segundos de jogo, primeiro que havia uma confiança total da torcida do Botafogo na conquista do título, por tudo que o Botafogo apresentou ao longo da temporada e por tudo que o Atlético não vinha apresentando nos últimos jogos. E a gente já vinha dizendo isso aqui ao longo das últimas edições do Troca de Passes. Mas aí com 40 segundos de jogo, o Botafogo perde o Gregory expulso. Enquanto vocês continuam a ver aqui imagens do Newton Santos absolutamente tomado pela torcida. As imagens são espetaculares. E aí, Alex, o torcedor do Botafogo fala, tudo acontece com o Botafogo. Na decisão, perdemos o jogador, vamos jogar o jogo inteiro com o jogador a menos. Aí o Botafogo, na sua resiliência, consegue o primeiro gol, consegue o segundo gol. Com um minuto do segundo tempo, toma o gol para diminuir a vantagem, o gol marcado pelo Vargas. E aí, apesar de tudo isso, o Botafogo consegue se manter com a cabeça fresca e levar um título. É só o jogador para dentro de campo administrar tudo isso e conseguir levar o jogo até o fim com a cabeça boa, não, Alex? Não é fácil. Boa noite. Boa noite, Felipe, Eric. Não sei se o Eric faria como eles fizeram. Boa noite para todo mundo que está em casa. Boa noite para os botafoguenses. É chegada a hora, realmente, de tirar esse pessimismo, toda essa nuvem negra que acompanha até que se venha um título desse tamanho. Com um enredo tenso, como parece que tem que ser, mas, enfim, não tem como ser fácil um título inédito de Libertadores. E veio com um time, realmente, de um trabalho espetacular que eles fizeram, né? Desde que o John Textor chega, quem ele contrata, quem ele coloca, os jogadores que se vêm, treinadores que passaram e tudo que passou. É algo que faz parte da construção para chegar nesse momento maduro, jogando com um a menos, cara, desde os 40 segundos de jogo. Não tem cientista que explica futebol. Isso aí é impossível, né? Só que a maneira que esse Botafogo chegou, realmente, esse Botafogo tinha a cara de campeão, né? Você percebe que eles foram amadurecendo, foram crescendo. E é bonito, é gostoso você ver essa história, né, cara? Então, chega a hora para todo mundo e, realmente, a gente fica vendo a comemoração de alívio. Espero que ninguém tenha morrido, né, dos Botafogenses. Eu que sou do Rio de Janeiro e acompanho futebol carioca desde a minha infância, eu estou com 50 anos. O torcedor do Botafogo sempre foi um torcedor muito orgulhoso do seu passado, da sua história, né? Sempre cultivou a sua história, as tardes de Garrincha no Maracanã, depois o Timarço, que tinha Paulo César Caju e Gerson, e depois a era do gol do Maurício e depois o Túlio Maravilha. Então, o torcedor do Botafogo, ele sempre cultivou a sua história, que sempre foi uma história riquíssima dentro do futebol. Mas, eu vendo essas imagens de mobilização do torcedor do Botafogo, no Nilton Santos, no General Severiano, a quantidade de torcedores do Botafogo que a gente viu em Buenos Aires e que lotaram o Monumental de Nunes, assim, eu me atrevo a dizer que hoje é o maior dia da história do Botafogo de futebol e regatas, cara. Não comparando ou tornando maior o que aconteceu no passado, como eu disse. O Botafogo é um clube que participou da formação do DNA do futebol brasileiro, né? O Botafogo se confunde com a história da seleção brasileira, mas em termos de pujança, de mostrar para o mundo o que é o Botafogo de futebol e regatas, eu me arrisco a dizer que hoje, 30 de novembro de 2024, é o maior dia da história do torcedor do Botafogo, cara. Olha essas imagens que a gente está vendo no Nilton Santos, em General, o que vai acontecer em Buenos Aires, sabe? É algo assim para a gente emocionar, cara. É verdade. Eu pude participar de duas inéditas, cara, e você vê realmente a transformação, eu costumo falar desde lá, essa conquista da Libertadores, ela é libertadora, realmente, porque o orgulho de torcer para o seu time você tem, mas passa a ficar maior, você passa a ver mais camisas novas, renovadas, porque aquele torcedor mais antigo ou torcedor mais novo, então você consegue abraçar todo mundo, é algo que parece que eles não acreditam ou não vão acreditar que está acontecendo. Habe-se um portal para o torcedor do Botafogo, sabe? Era um time que olhava muito para trás. Eu acho que esse título, a partir de agora, você vai continuar olhando para trás, mas agora você tem um caminho para olhar para frente, sabe? É algo muito grande que está acontecendo na história do Botafogo esse dia de hoje. E tem outros significados também, porque esse título não fala só sobre 2024, ele diz muito também sobre 2023, sobre todo o sofrimento que o torcedor do Botafogo passou em 2023. Não havia cruzes, cara. Foi incrível o que aconteceu, o derretimento do time na reta final do Campeonato Brasileiro, um título que estava praticamente ganho, o Botafogo chegou a ter 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, e o torcedor foi vendo aquilo como areia, escapar pelas mãos, o título foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando. O Botafogo passou esse tipo de sofrimento, de incredulidade, se falaram, não é possível. E aí a impressão que dava para o torcedor do Botafogo, imagino eu, não ganhou esse ano, não ganha nunca mais, porque esse ano estava ganho. E aí vem 2024, o começo do ano do Botafogo é muito ruim. O Botafogo faz partidas ruins no início do ano, não engrena. Estava pesado com o Thiago Nunes, a coisa não vai. Aí chega o Arthur Jorge, vai começando a colocar os tijolinhos no lugar, vai começando a acertar a casa, a coisa começa a ficar mais bonitinha, a casa começa a tomar a cara. E aí o Botafogo chega, depois de tudo que aconteceu ao longo da temporada, chega no momento, que é esse que a gente está vivendo agora, em que o torcedor estava aflito com a seguinte possibilidade. E se o Botafogo, que está próximo de dois títulos, não conquistar nenhum dos dois, porque era uma possibilidade real. O Botafogo poderia ter perdido para o Palmeiras na terça-feira, o que deixaria o título brasileiro muito mais distante. E poderia ter perdido a final da Libertadores, hoje para o Atlético, que seria esse fim de ano para o Botafogo, mais um ano de um sofrimento extremo. Mas, ao contrário, o Botafogo já fatura o primeiro título, tirou o peso das costas. E outra, Felipe. Se vier o brasileiro, é um plus. O torcedor já está satisfeito com a Libertadores. É claro que eles querem ganhar o brasileiro também. Mas vão jogar leves. Vão jogar super leves e tranquilos, mas com a obrigação de garantir um título desse tamanho, já... E o que há de possibilidade, como eu estou te falando, para o futuro do Botafogo? O Botafogo já está em dois mundiais agora. É verdade. Agora, em dezembro, já disputa o Intercontinental. Dia 11 tem jogo. Jogo contra o Pachuca, do México. E já está no Super Mundial do ano que vem, da FIFA, que será disputado nos Estados Unidos. Enfim, é um dia muito marcante o torcedor do Botafogo. Primeiro tem que celebrar a conquista, tá? Celebra, faz tudo o que tem que fazer. Não dorme mais essa noite, não dorme amanhã, comemora. Enfim, vai até quarta-feira, se possível. Não dá para falar para fazer nada com moderação. Nada com moderação. Vai até quarta-feira no jogo contra o Internacional. Só não morre, gente, pelo amor de Deus. E aí depois pensa nos mundiais e tal. Mas assim, é algo muito grande que está se abrindo para o Botafogo. É muito grande, assim. E muito grande porque todos que estão aí também, se a gente for olhar essa história desse recente 20 e tantos anos do Botafogo, todos esses profissionais que foram convencidos, escolheram estar no Botafogo, que às vezes falam, ah, é o dinheiro. Não, você também escolhe realmente projetos. A gente fala em projetos sempre. Parece uma palavra vazia. Mas é o projeto de uma ressurreição, assim, de uma reescrita, de uma história que esses jogadores foram importantíssimos, o cara deles, passarem aqui. Então, a capacidade de trabalho desses homens, mulheres que estão ali participando, que têm nessa estrutura, acaba sendo gigantesca e importantíssima para todo mundo. Sem dúvida. Daqui a pouco iremos a Buenos Aires, ao vivo. Lá estão os nossos companheiros para trazer todos os detalhes.